A gente fala agora de um atendimento muito importante, a gente vai falar agora sobre o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, mais especificamente, gente, a respeito da carreta do Hospital de Amor, que é de Barretos, vai estar aqui em Três Lagoas oferecendo atendimento de graça para exames de mamografia e também de Papa Nicolau. Para a gente falar sobre essa ação que vai acontecer aqui em Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Lourdes Palhares, também ela está acompanhada da Uli, que é a assistente social da Rede Feminina, e também da Maria Socorro, que é psicóloga da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A quem eu agradeço pela presença de vocês, bom dia e sejam bem-vindas, Lourdes. Bom dia, a rede que agradece o espaço que você sempre dá para a gente divulgar nossos eventos como esse, é muito importante, então o agradecimento é da rede. Bom dia, Uli, também, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, agradeço, agradecemos a oportunidade. Maria Socorro, bom dia também, seja bem-vinda. Lourdes, vamos começar falando então, essa carreta vai estar em Três Lagoas quando e como que vocês conseguiram esse atendimento? A carreta vai estar em Três Lagoas do dia 16 a 20 de dezembro, mas nós precisamos que as pessoas que a gente quer atingir, que são aquelas que precisam fazer os exames, porque eu sempre bato que o melhor remédio é a prevenção, que já comecem a procurar para fazer as inscrições, porque apenas cinco dias vai ser muito pouco. A carreta é um mini hospital, você sabe, lá dentro tem a fazer o Papa Nicolau como mamografia. A rede já é só assistência. Então, para conseguir quase 500 exames pelo SUS, aqui ou qualquer outro lugar, é 90 dias, 6 meses, enquanto isso a doença está progredindo. E quando a carreta vem, já é rápido. E nós temos perto aqui que é Nova Andradina, caso aconteça de alguém que fez ter um caso duvidoso, vai a Nova Andradina, Nova Andradina refaz e já encaminha direto a Barretos. Você perguntou como que nós conseguimos. A gente já vem tentando, mas a demanda é muito grande, Barretos é a referência, né? Inclusive ontem o Henrique estava no pânico, falando sobre a dificuldade do hospital lá. Mas é o seguinte, a gente teve a parceria da Leda Garcia. A Leda Garcia, porque faz o leilão direto, a renda para Barretos, então ela nos ajudou. Mas vai ser assim, uma coisa que a Treilagoas precisa também nos ajudar, em que sentido? Procurar para fazer as inscrições. Porque se a gente não tiver esse público, quase 500 para eles atenderem, não virão futuramente, né? Então a gente precisa, porque o câncer está aumentando. Mas graças a Deus, a cura também está aumentando. Mas diagnosticado no início. O Lurze, aí no caso, como que as pessoas fazem para poder ser atendida no dia? Ela tem que fazer um cadastro antes? A partir de hoje, já pode procurar a Rede Feminina, que lá a Uli, que é assistente social, a gente vai ter outras ajudando. Leva a documentação que a Uli e a Socorro vai passar, para fazer a pré-inscrição. Por quê? Porque a gente tem que passar isso para Barretos. Barretos, admitamos que duas da mesma idade façam a inscrição. Eles vão analisar aquela que tem antecedentes ou que já passou por um câncer. Então a gente precisa de fazer isso urgente. Nós ontem conversamos lá na rede, a Uli e eu. A gente vai fazer essas inscrições no máximo até o dia 6 de dezembro. Porque senão não tem condições de Barretos preparar essa carreta para vir. Porque é um hospital, né? Você conhece a carreta, é um hospital. Então não adianta as pessoas chegarem lá no dia que a carreta está aqui e entrar lá na fila para ser atendida. Não, tem que ter um cadastro antes, porque tem todo um procedimento. Tem um procedimento, tem um procedimento. Se chegar lá na hora e falar, eu quero fazer, não vai ser atendido. Por isso que a gente está falando aqui. Procure já, a partir de hoje, a rede feminina. Vai ter outros pontos, mas isso ainda não está concreto. Porque nós precisamos de fazer essas 500 inscrições ou até mais, porque vai ter uma seleção até o dia 6 de dezembro. Acredito que do dia 7 em diante não adianta mais. Por quê? Porque tem que fazer essa triagem. Quem faz essa triagem é Barretos. Uli, e quais são... Uli, Maria Socorro, quem puder explicar para a gente, quais são os documentos necessários ali que as pessoas têm que levar para poder fazer esse cadastro? Certo. O primeiro passo é entender que, além da documentação, a pessoa tem uma idade específica para fazer ambos os exames. Então, para a mamografia, a gente precisa que a pessoa tenha de 40 a 69 anos. Então, a mulher que tem entre 40 e 69 anos, ela pode realizar o exame. E, no caso do Papa Nicolau, a partir dos 25. Então, dos 25 aos 64 anos, essa mulher pode realizar o Papa Nicolau. Esse é o primeiro critério que ela precisa observar. E aí, de documentação, eu preciso que ela me traga documento pessoal, RG, CPF, o cartãozinho do SUS e um comprovante de endereço. E tudo isso eu preciso de xerox. Então, ela vai levar para mim o xerox desse documento e a gente vai realizar o cadastro lá. E aí, as orientações vêm depois. E tem, por exemplo, é só para as pessoas de determinada classe social, qualquer pessoa? Como que funciona o critério para o atendimento? Olha, o objetivo desse projeto é realmente atender as pessoas mais carentes. A gente sabe o tanto que é difícil. A pessoa que tem uma renda melhor, ela vai pagar um exame, ela vai ter um convênio. Ela não vai ter essa necessidade. O objetivo do projeto é realmente atender quem tem que ficar esperando. que normalmente são as pessoas de baixa renda. Que depende do SUS, né? Exatamente. Você tem uma média de quanto tempo que demora para conseguir fazer o exame de mamografia e papo-nicolau pelo SUS em Três Lagoas? Olha, pode variar de seis meses a um ano. O que depende? Eita, isso é tudo? O que depende? Depende se a pessoa já tem algum histórico ou não. Quando o paciente já é inserido dentro da oncologia, a tendência é ser mais rápido. Quando ele já demonstra que tem um nódulo que precisa acompanhar, o exame sai mais rápido. Então, a gente não pode negar isso. Mas se é uma pessoa que ainda não apresentou nada, a tendência é ela esperar de seis meses a um ano. E aí que está o perigo, né? Exatamente, né? Por isso que dá importância dessa carreta do amor de barretos. O Marisa Socorro, você é psicóloga e inclusive atende ali na rede. Qual que é a importância dessa prevenção, enfim, das pessoas fazerem o exame? Sim, como a Lourdes colocou, nós batemos na tecla da prevenção e a descoberta precoce da doença. E é muito importante, vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente fazer um diferencial entre uma coisa, um conceito e outro. Prevenção é quando você tem saúde e mesmo assim você tem a disciplina de você se cuidar, de você fazer os seus exames periodicamente. E prevenção também tem a ver com estilo de vida, porque você vai cuidar da sua saúde, do controle do seu peso, controle de estresse, evitar álcool. Enfim, tem uma série de fatores. Já a descoberta precoce da doença, o diagnóstico precoce, tem a ver com, apesar de você estar fazendo os exames, vai ter uma hora que pode acontecer de ter alguma alteração nesse exame, né? Então, é importante definir que a prevenção tem mais a ver com o estilo de vida e o diagnóstico precoce com a descoberta e o tratamento. Esse processo de tratamento que é muito difícil, envolve o aspecto psicológico de uma forma fundamental. E é por isso que a gente está mostrando na reportagem aqui nesta semana, né? O trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, enfim, todo esse apoio que vocês oferecem para essas pacientes é fundamental. Você, quanto psicóloga, já ouviu muitos relatos e acompanha muitos pacientes ali, né? Certeza. O diagnóstico de um câncer, ele é impactante para qualquer pessoa. Agora, quando se trata do câncer de mama, é muito particular, tem a ver com a nossa coisa da amamentação, da sexualidade e não se trata de uma mama, trata-se de um seio que tem uma questão simbólica, especial para a mulher. Então, é muito delicado e nós temos que dar esse apoio, nós como mulheres, temos dentro da rede esse atendimento, sempre mulheres atendendo, mulheres trabalhando, para a gente ter essa empatia, essa assistência, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista psicológico. E nós temos a modalidade hoje do atendimento online. Eu e a Uli, no final do ano passado, fazendo uma avaliação do atendimento, nós descobrimos que muitas mulheres têm dificuldade de ir até a rede. Três Lagoas é uma cidade ensolarada, quente, muitas não podem tomar sol, muitas não podem andar de bicicleta. A questão da distância é muito complicada. Então, nós trocamos o atendimento presencial pelo atendimento online. Então, todas aquelas que estiverem passando por todas as dificuldades que a gente sabe que são inerentes ao diagnóstico, ao tratamento, procura a Uli na rede, a Uli vai fazer o agendamento e eu faço esse atendimento online para a mulher. Que bom! Quais são os principais tipos de câncer que as pessoas, por exemplo, têm ido na rede feminina em busca de ajuda, de atendimento que vocês têm atendido? Olha, nos últimos meses, a gente tem tido uma demanda muito grande de câncer de intestino. É até surpreendente, né? Porque, assim, a gente espera ver câncer de mama, a gente espera ver câncer de colo de útero, a gente espera ver câncer de próstata. E, assim, são cânceres que a gente sabe que têm em uma escala muito maior, porque mundialmente, se você for pesquisar, é o que está escancarado, né? Mas, assim, a demanda de pacientes que têm aparecido com câncer de intestino é surpreendente. É surpreendente. Por isso que tem a importância da prevenção. O estilo de vida, né? É, o estilo de vida. O estilo de vida. Eu sempre falo que o melhor remédio é a prevenção. Nós temos pacientes que chegam lá, por que que você veio agora procurar e tal? Ah, eu já sentia um nódulo, mas era pequenininho no seio. Então, quer dizer, ela procura só depois, que já está muito adiantado. Eu penso que eu sou saudável. Vou fazer a prevenção. De repente, acontece algum nódulo pequeno, alguma coisa, aí sim, a cura é 90% a 99%, de certeza. O remédio é a prevenção. Por isso que a rede está avançando no Outubro Rosa, porque as mulheres precisam, como a Uli e a Socorro já disseram aqui, essas pessoas que a gente quer atingir, que é do SUS, elas não sabem nem onde procurar. Aonde que eu vou procurar para fazer essa prevenção? Normalmente, procura o hospital. O hospital já é super lotado de pessoas aguardando. E essa carreta, olha que 500 exames, não é fácil não, hein? E o resultado é rápido. E que é muito bom, que você falou da dificuldade. A gente sabe, as pessoas vão nos postos de saúde, para você conseguir fazer determinados exames, demora, gente. Quem depende do SUS sabe o que eu estou falando. Vai lá no posto de saúde, aí tem que marcar, você precisa passar pelo especialista. Exame demora mais de 30 dias para você conseguir, você não consegue fazer exame dentro de um mês, muitas vezes. Então, assim, é burocrático. E aí, quando a gente vê esse atendimento dessa carreta, que no mesmo dia você já consegue fazer esse exame, gente, tem que louvar, tem que aplaudir esse trabalho da rede, enfim, das pessoas envolvidas, do próprio hospital de Barretes, que faz um atendimento sensacional. Então, é importante que as pessoas, se você não tem condições, se você precisa de fazer esses exames, entre em contato com a rede, já vai lá, já faça o seu cadastro, a sua pré-inscrição, leve os documentos necessários para você poder aproveitar essa oportunidade. Essa carreta vai ficar em que lugar, Lourdes? Ela vai ficar no Sindicato Rural, porque lá tem uma estrutura que ela precisa, que desde a elétrica até a segurança. Então, ela vai ficar no Sindicato Rural, a gente fala assim, lá no Parque de Exposição. E nós conseguimos, com o Bruno, quero até agradecer já o Bruno, gratuitamente. E aquela região, tem Vila Piloto, tem Vila Alegre, outras por ali, que fica fácil para essas mulheres ir lá fazer o exame. O exame é rápido, o resultado é rápido, mas a inscrição precisa começar agora, porque a gente não vai ter tempo de ficar esperando. E chegar lá na hora, como você disse, eu já respondi, não vai ter atendimento, se já não tivesse sido feita a inscrição. Bom, e aí agora, outubro, né, está quase se aproximando também, mês que vem vocês vão ter várias ações também, por conta do outubro rosa, né, Lourdes? A gente já está preparando as palestrantes, que é a Socorro, a Uli, eu e outras. Para as empresas que querem, já pode também ligar para a Uli e agendar, porque o ano passado batia duas, três empresas no mesmo horário. Então, as empresas, as escolas que querem essa palestra de prevenção, que procurem a Uli na rede, é 3522-9779. 3522-9779. E já marca, ó, nós queremos uma palestra. E já agenda com ela, porque sem agenda a gente não consegue trabalhar, né? É muita gente querendo, né, a palestra de vocês. Isso é muito bom, o trabalho que a Rede Feminina faz. Lembrando que, conforme nós já mostramos aqui nesta semana, o trabalho voluntário, trabalho sem recurso, sem apoio do poder público, a Rede Feminina não recebe dinheiro nenhum do poder público, que é só o trabalho das voluntárias ali mesmo e ajuda da sociedade. Sociedade que é muito importante, né, Lourdes? A gente não cansa de falar isso, né? Muito solidária. A gente sempre consegue o que precisa. Todos os pacientes que são acolhidos, porque nós não somos saúde, nós somos acolhimento, né? Eles têm, assim, as nossas profissionais procuram dar o mínimo do melhor possível, porque também a Rede não tem condições de fazer mais, porque tudo depende de recursos. E mesmo os empresários que nos ajudavam bastante, hoje eles também têm dificuldade para ajudar. Mas nunca faltou nada para os pacientes. Cesta básica, atendimento da psicóloga, da assistente social, o leite, a gelatina. Hoje mesmo é dia de terapia ocupacional. Elas adoram, elas ficam esperando. E lá nós temos a monitora, é bordada, é crochê. É muito bom o trabalho que a rede presta a esses pacientes que não têm recurso. Outros recursos. O recurso é procurar a rede. E essa assistência é fundamental. Você que é empresário, ou enfim, qualquer cidadão que pode, que tem condições, que não vai te fazer falta, se você pode ajudar o próximo, faça isso. Eu sempre digo que é melhor você ajudar do que ser ajudada. Procura a rede feminina. E vocês, viu, atenção, os pacientes, as mulheres, né, vocês que queiram, então, fazer esses exames, exame de mamografia, Papa Nicolau, em dezembro, mas é preciso fazer o cadastro com antecedência, carreta de amor do Hospital de Barretos, vai estar aqui em Três Lagoas, é rápido o exame, mas tem que fazer o cadastro antes, conforme as meninas explicaram. Eu quero agradecer a presença de vocês e deixar, sim, pode ficar com a vontade. Só vou dar um final aqui. Você sabe que o homem também dá câncer de mama. Pode fazer os homens também. Mas a carreta, não. A carreta só vai atender mulheres, porque é muito curto o tempo que eles vão ficar aqui. Então, são as mulheres. Mas, você falou e eu quero repetir, procurem fazer as inscrições urgente, porque a gente vai ter um número limitado, né? Exatamente. Tem que ter todo um processo, viu, gente? Tem que se organizar, porque não dá pra chegar todo mundo lá de qualquer jeito e atender, não. Tem que ter um cadastro certinho. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês também e deixar os microfones abertos para as considerações finais de vocês. Nós que agradecemos imensamente. A divulgação do trabalho da rede é fundamental. Muito obrigada pelo espaço. Uli? A gente agradece de todo o coração a você, a RCN, mas a gente também agradece aos ouvintes, né? A gente sabe que tudo isso é possível por conta deles, pela disponibilidade de chegarem até nós, de irem até nós, de procurarem a rede, tanto para ajudar quanto para participar de todos esses eventos. Então, a nossa gratidão e a nossa disponibilidade para cada um de vocês. A rede está na rua Azuleite, Pérez Taboques? Isso, 150, centro. Esquina com a Lia... João Silva. João Silva, né, gente? Local de faça o acesso aqui no centro da cidade. Se você se interessou, quer fazer esses exames, a partir de hoje pode procurar a Rede Feminina de Combate ao Câncer.